O que é o LLG? Que o carro bicho vai virar motel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel De pica de mel É o que o carro bicho vai virar motel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Apresento pra você, DJ LLG, porra Piquizinho do DJ LLG Caralho, é só Mas é da tropa dos macetadores de xereca Já vem na sede porque é nóis king e sapereleca É o LLG que vai mandar bem safadinho pra ela Pra safadinha de BH que gosta de dançar na peça É o que o carro bicho vai virar motel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel De pica de mel É o que o carro bicho vai virar motel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada porque eu sou cruel É o que o carro bicho vai virar motel